Blind Dog é uma coleira com um sensor de proximidade que alerta o cão através de um alerta vibratório quando ele está se aproximando de um obstáculo, para que ele possa desviar de caminho e não se choque com o obstáculo, não tenha traumas. Cachorros, tanto por questões genéticas, típico das raças, que quando você fabrica as raças, quando você geneticamente fabrica as raças para propagar alguma característica que você queira, então é muito mais comum do que você imagina você ter cachorros cegos, e eles se chocam muito contra tudo na sua casa, até nos ambientes nos quais eles estão acostumados e principalmente fora de casa ou então em shoppings, espaços abertos que você os leve, casas dos familiares, esse tipo de coisa. Então a coleira alerta ele através de um sinal vibratório e ele se treina a associar a vibração a um obstáculo e desviar de caminho assim.